Vem mais pra cá Chega pra mim Quero sentir esse som de amor E ficar assim Na sintonia da emoção De coração pra coração Eu sou assim Um sonhador Que encontrou nessa vida o caminho Do seu amor Na sintonia da emoção De coração pra coração Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Nós somos todos dois agora E tanta coisa pra dizer E tudo isso faz sentido Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Você e eu E nada mais E os nossos beijos têm sempre o sabor De te quero amar E então não deixe pra depois Tudo é bonito entre nós dois Somos assim Somos assim Somos assim Somos iguais Somos iguais A vida é cheia de coisas tão lindas Somos assim Somos iguais Tanto a coisa pra dizer E tudo isso faz sentido Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Nós somos todos dois agora E tanta coisa pra dizer